Agora a produção industrial em destaque no mercado financeiro com Samy Dana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, bem-vindos ao Headline News. Obrigado Cláudia, boa tarde, boa tarde Caniato, boa tarde a você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro com as principais informações da economia e do mundo das finanças. Boa tarde Samy. Boa tarde Luiz, boa tarde a todos. Pois é, o principal dado do dia foi a produção industrial que veio na linha das expectativas, a gente pode ver aqui no gráfico, subiu 0,3% em março. Tinha subido em fevereiro 0,7% e ainda tudo recuperando janeiro que foi uma queda de 2%. Nesse gráfico a gente tem a comparação do mês com o mês anterior. Um outro recorte interessante de ser visto é o acumulado de 12 meses. Eu vou pedir porque esse gráfico é bem didático. Então a gente viu, teve a pandemia, aí abril de 21 começou a subir, subir, subir. Em agosto de 21 a gente chegou a marcar 7,2% no acumulado de 12 meses, aí começou a perder fôlego. Então em março agora a gente trabalha com um acumulado em 12 meses de 1,8%. Vale dizer ainda, Luiz, que a indústria vem sofrendo bastante. E ainda que tenhamos essas altas, estamos 2,1% abaixo, abaixo do nível pré-pandemia. E aí são inúmeros motivos que eu poderia destacar. A pandemia em geral foi um problema. A gente teve guerra na Ucrânia, que também complica o preço de insumos, o preço de matérias-primas. A gente mais recentemente, ainda ligado à pandemia, a gente teve um lockdown na China, que enfraqueceu o mercado. Então a gente vê aí a indústria. E se a gente fizer uma análise um pouco mais extensa, a indústria tem perdido o seu papel, a sua importância no PIB nos últimos anos. Então é infraestrutura que falta, talvez mão de obra. Então esse é um destaque curioso para ser feito. Verdade, Samy. Lembrando que a indústria é que paga na média o melhor salário, que tem a mão de obra mais qualificada. Então o Brasil abriu mão do seu setor industrial, virou uma economia de serviços, nada contra o setor de serviços, aliás um setor bem-vindo, representa 70% da economia, mas é um setor que paga salário médio menor do que a indústria. Então você tem uma precarização das vagas ofertadas no mercado de trabalho. Como bem destacou o Samy, a indústria precisa virar esse jogo. A gente precisa de uma reforma tributária que seja justa para todos os setores, reduzir a carga tributária, por que não? Mas para isso tem que enxugar o tamanho do Estado, tem que reduzir o custo da energia que afeta muito o setor industrial, a qualidade da nossa mão de obra que é ruim e cara, para isso tem que investir em educação. A infraestrutura nossa tem que ter muita privatização, concessões de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Ou seja, tem muito trabalho a ser feito para a gente melhorar o ambiente de competitividade da nossa indústria, se é que a gente almeja que o setor industrial brasileiro possa competir no mundo inteiro contra as principais empresas. Só para deixar claro, a gente teve uma agenda importante, feita pelo ministro Tarciso, de concessões, de licitações. Mas esse dinheiro não é imediato, então demora um pouco e certamente teremos uma infraestrutura melhor que, por sua vez, ajudará a indústria. Mas fato é que a indústria anda de lado aí e é um dos setores, talvez o mais preocupante, quando a gente olha a economia brasileira. Não só pela queda, mas principalmente pela força da retomada. Serviços, por exemplo, caiu, caiu muito, mas retomou. Indústria a gente ainda vê engatinhando. Verdade. Agora, quando a gente olha com lupa os dados, tem setor que caiu mais, tem setor que caiu menos, tem setor que cresce mais, tem setor que cresce menos. A gente vai dar um exemplo aqui prático no mercado financeiro para um setor de brinquedos. A repórter Nani Cox está ao vivo neste momento numa fábrica de brinquedos e ela vai contar para a gente se o setor está indo bem ou está indo mal. Boa tarde, Nani. Seja bem-vinda ao mercado financeiro. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que acompanham o mercado financeiro, a Jovem Pan. Como você disse, a gente está aqui numa fábrica de brinquedos. É importante ressaltar que essa fábrica aqui acaba vendendo mais para a pessoa física, não tanto para a pessoa jurídica. Então, bufês, restaurantes, todas essas grandes redes, eles fazem até o local, o ambiente que as crianças vão brincar, o ambiente recreativo. Então, é uma venda mais direcionada para o setor, para a pessoa física. A gente vai conversar, inclusive, agora com o Davi Gaspre, que é proprietário aqui dessa fábrica, para entender como é que foi essa movimentação nos últimos tempos. Então, Davi, obrigada por receber a gente. Queria entender desde a pandemia, como vocês notaram aquele primeiro momento e a fábrica já voltou a ter uma movimentação maior? É um prazer estar aqui com vocês. A gente passou por momentos difíceis, né? Como todo brasileiro, como toda a população do mundo passou. 2020 foi um ano bem marcante, principalmente o início da pandemia, mas logo a gente já começou a ver sinais de melhora em 2020 mesmo. Digamos, foi bem inferior a 2019, mas superamos, né? 2021 foi um ano que surpreendeu. A gente ficou surpreso com o resultado, o resultado foi muito bom, inclusive, a gente teve um resultado pré-pandemia. E, assim, alguns problemas permaneceram, quanto insumos, houve muita falta de insumo no mercado, mão de obra, você não conseguia recontratar, a população estava com medo. Chegando agora em 2022, o cenário está totalmente diferente, a gente viu um aumento considerável, principalmente nesses primeiros quatro meses do ano. A nossa força de trabalho aumentou em 15%, isso baseado no que era pré-pandemia. Então, a gente está contratando gente para o comercial, para a produção, para o financeiro, se preparando aí para o segundo semestre, que promete ser ainda melhor. Então, na verdade, vocês notaram mesmo agora em 2022 um aumento, né? Esse crescimento aqui da movimentação e esperam que isso se mantenha, então, para o fim do ano todo. Sim, a acessibilidade nossa é que o movimento voltou, né? Agora, assim, ainda falta um pouquinho de dinheiro, ainda falta um pouquinho de incentivo, financiamento bancário, linhas governamentais para fomentar a economia, mas a gente sente que, pelo menos dentro do nosso setor, os proprietários de negócios se sensibilizaram à necessidade do nosso produto. Então, assim, a expectativa é muito alta. A gente atualmente tem feito, estendido o turno, a gente trabalha com um turno prolongado, que vai até oito horas da noite. estamos cogitando rodar dois turnos de produção. Essa é a nossa ideia para o segundo semestre desse ano. Bom, eu vou voltar com vocês aí nos estúdios. Se tiver alguma pergunta aqui também, para o Davi, a gente está por aqui, dá para fazer essas perguntas, Luiz. Nani, você me dando aqui, eu tenho uma pergunta, sim. Primeiro, obrigado aí a você e ao Davi pela participação no mercado financeiro, mas a indústria, particularmente de brinquedos, sempre sofreu muito com produtos da China, seja por uma mão de obra mais barata lá, seja para a quantidade produzida. Eu queria saber se agora, com a China enfrentando problemas de lockdown, enfrentando problemas da pandemia, e o Brasil com o dólar alto, se ainda a gente sofre com isso, ou se a produção nacional ganhou destaque. O Samir gostaria de saber, Davi, como é que tem sido com a questão da China, com o lockdown, se isso tem influenciado vocês aqui, tanto o lockdown da China, quanto a questão do dólar, que está muito alto aqui frente ao real. Tem influenciado aqui para vocês? Em alguns aspectos positivamente, outros negativamente. A gente usa alguns insumos de eletrônica, alguns componentes plásticos, que vêm de lá, e realmente houve uma escalada de preço considerável. A gente pode falar que triplicou o preço. Em outros aspectos, desvalorizando um pouquinho o dólar, ele voltou a estabilizar, em outros países que vizinhos começam a procurar o nosso produto. Então, eu não posso te afirmar ainda, porque isso não afetou diretamente a minha indústria. A gente tem uma dependência pequena dos insumos que vêm de lá. Houve essa crise do insumo, principalmente em 2021, mas digamos que a indústria nacional, pelo menos madeira, ferro, plástico, adesivo, ela voltou a normalizar, pelo menos é o que a gente vê esse ano. Embora o preço tenha ficado um pouquinho acima do que era em 2019. A gente tem um crescimento aí de uns 30%, 40% do que a gente pagava na matéria-prima em 2019. Samy, volto com vocês. Muito obrigado, Nani Cox. E foi divulgado hoje o resultado das vendas de veículos novos para o mês de abril. O repórter Marcelo Matos está ao vivo e traz informações. Marcelo, boas novas para o setor. Seja bem-vindo ao mercado financeiro. Olá, Samy. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. As informações não são tão positivas assim, né? Nós tivemos a divulgação que é o segundo mês já que há redução do IPI. No caso do setor automotivo, 18,5%. Então, passa a ser o imposto sobre produto industrializado. O que poderia alavancar é essa ideia do setor desde março. Mas, novamente, houve praticamente a repetição de março. Uma alta de 0,3%. 147 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Para que você tenha uma ideia, isso representa 15,9%, quase 16%. Um volume inferior a abril de 2021. É o pior resultado também desde 2006, em relação ao acumulado do ano, nas vendas de janeiro até abril. Nós tivemos até agora 552 mil unidades, menos 21% na comparação com 2021. Então, fica a expectativa. O próprio setor hoje vai se reunir com o ministro Paulo Guedes lá em Brasília. Nesta tarde, o novo presidente da Anfávia, Márcio Lima e os dirigentes das principais montadoras, na apresentação aí de toda a cadeia do setor, que é muito longa. Eles estão comemorando essa redução do IPI, mas, claro, defendem aí uma mudança simplificadora, uma reforma tributária. E, de qualquer forma, também, né, Samy, nós sabemos que, nesse momento, inflação na casa é de dois dígitos. Nós temos também escalada dos juros da taxa básica, Selic, que tem o impacto aí de tornar os financiamentos mais caros e também crédito mais restritivo. Então, são setores aí, são fatores que não contribuem, nesse momento, de uma retomada mais expressiva nas vendas. E lembrando também que ainda há falta de peças. O setor de caminhões, que tem tido um bom desempenho em 2022, na sequência de 2021, é um setor que é movido a PIB, e isso é importante, mas também há dificuldade para a montagem dos caminhões. Então, o setor acaba andando de lado. A expectativa é tentar chegar aí aos 3 milhões de unidades. O setor tem capacidade para 5 milhões. Então, há um grande desafio. E é claro que, também, hoje, né, nós não temos mais carros, os chamados populares, porque os carros de entrada, de 60, 70, 80 mil reais, hoje, muito difíceis aí, para entrar na escala mensal aí do brasileiro, adaptar toda essa mensalidade aí, esse financiamento para as famílias, nesse momento que vivemos aqui no Brasil. Sami. Obrigado, Marcelo. Luiz, quer comentar alguma coisa? Eu queria só fazer uma pergunta para o Marcelo, se for possível. Marcelo, você ontem esteve, inclusive, na posse da nova diretoria da Anfava, que é a associação das empresas, das montadoras do setor, né? O que você percebeu lá? Eles estão mais preocupados com a oferta de veículos ou com a demanda? Ou seja, o problema é falta de carro para vender, por conta dos insumos, do lockdown na China, ou o problema é o consumidor que não está querendo comprar veículo, porque o financiamento ficou muito caro? O que está pesando mais nessa balança? É, chegou a esse ponto, né, Luiz? Ainda há problemas em relação ao desabastecimento de peças, e é claro que a indústria também faz a sua escolha lógica, nós temos hoje uma expansão do SUV, né? Muitos modelos, peruas, sedãs, modelos tradicionais do mercado automotivo estão deixando aí de ser oferecidos aí pelas fábricas, a aposta do SUV. Então, esse mercado vai muito bem. Mas, como eu dizia, né, aquele chamado carro popular não existe, nunca existiu praticamente, e agora muito menos. Os veículos na casa de 80 mil reais. Então, para quem está querendo fazer essa aquisição, é muito dependente, em geral, aí, dos financiamentos. E com essa escalada na taxa de juros, claro que os financiamentos ficaram mais caros, e nós tivemos também aí uma maior restrição por parte dos bancos. Então, há essa tônica mesmo. Hoje é difícil também adequar os carros à realidade das famílias brasileiras. Luiz. Obrigado, Marcelo Matos. Vamos dar uma olhada agora como andam as bolsas e as moedas pelo mundo. Mas, destaque, obviamente, para a bolsa brasileira, e que, nesse momento, opera a 0,19% de baixa, aos 106,440 pontos. Se vocês puderem dar uma olhada no gráfico, o Ibovespa chegou a ameaçar uma alta, bateu aí quase 107.100 pontos. Mas, do meio-dia e 50 para cá, passou para o campo negativo e se mantém. Basicamente, isso tem ocorrido em todas as bolsas do mundo. O principal fator é justamente a superquarta. Hoje, começaram as reuniões tanto do CUPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, aqui no Brasil, e do equivalente nos Estados Unidos, que não é o Banco Central, e sim o Federal Reserve. Lá, os juros devem aumentar meio ponto percentual, o maior aumento em 20 anos, e, por aqui, a gente deve manter o aumento de um ponto percentual. Ou seja, a nossa taxa Selic deve atingir 12,75. Isso tem deixado os investidores muito cautelosos. Vamos dar uma olhada no dólar, o que acontece hoje. Ontem, teve uma alta muito significativa. Hoje, recuou. Ontem, fechou acima dos R$ 5,00. Mas, agora, o dólar cai 2,02 e opera aos R$ 4,98. O euro também cai, 1,87%, aos R$ 5,24. E o bitcoin, uma queda de 0,89, aos R$ 38.157. Verdade, Sam, importante isso que o Sam falou dessa super quarta. Aliás, não percam o programa amanhã aqui do mercado financeiro, às R$ 2,40 da tarde, que nós vamos destrinchar essa super quarta e o que isso afeta a sua vida, o seu bolso, o seu negócio. Tão importante, como destacou o Sam, da alta, que virá dos juros inevitável, tanto lá nos Estados Unidos, de meio ponto, como aqui no Brasil, de um ponto percentual, vai ser tentar encontrar pistas das futuras altas. O que se especula já no mercado americano é de que o Banco Central poderá elevar o ritmo de alta para 0,75 ponto percentual. Pode parecer um detalhezinho, mas quando a maior economia do mundo eleva juros, isso aumenta o risco dela entrar numa recessão. Por tabela, o mundo inteiro pode entrar num processo recessivo no momento infeliz da China, que, por conta do lockdown, está num processo forte de desaceleração econômica. Por falar em Banco Central, os servidores do Banco Central aqui do Brasil retomaram a greve e estão organizando para amanhã, quarta-feira, durante a reunião do Copom, uma manifestação. A categoria havia decidido suspender a mobilização no dia 19 de abril e deu prazo até ontem para que o governo fizesse uma proposta formal de reajuste salarial, o que, segundo o sindicato, não ocorreu. Os trabalhadores organizam um ato presencial amanhã na sede do Banco Central, lá em Brasília, das 5 da tarde até as 8 da noite, que é justamente o período mais importante quando o Copom define a nova taxa de juros. Eu só estranho, Sami, eles dizerem que o governo não ofereceu nenhuma proposta. Na verdade, o governo foi muito claro. É reajuste de 5% para todo o funcionalismo. Eles querem mais, mas também falta dinheiro. E, obviamente, a gente tem que olhar o que o Brasil cresceu e o que sofreu durante a pandemia. São escolhas, né? Eu acredito que eles estão entrando na greve, mas tem um movimento político maior do que técnico. Vamos lá. A fila de brasileiros à espera do Auxílio Brasil voltou a crescer. De acordo com o estudo da Confederação Nacional de Municípios, mais de 1 milhão de famílias que atendem os requisitos para receber o benefício não tiveram acesso a ele em fevereiro deste ano. Isso significa que houve um salto de 142% no número de famílias sem acesso ao auxílio em relação a janeiro, após o governo incluir 3 milhões de novos contemplados dentro do programa. A região com maior incidência de espera por concessão do auxílio em janeiro era o Sudeste, com 188.753 famílias, seguida do Nordeste, com 124.519 famílias. Neste momento, 2 horas e 56 minutos. O varejo nacional e o prejuízo de uma petroleira britânica são os destaques do comentarista de negócios, Bruno Meier. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Sami. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no mercado financeiro. E a vida segue dura para o varejo nacional. A loja Quero Quero, varejista de material de construção e itens para casa e que está listada na Bolsa de Valores de São Paulo, registrou prejuízo de 10 milhões e 300 mil reais no primeiro trimestre deste ano, revertendo lucro de 11 milhões e 600 mil reais registrado no mesmo período de 2020. A companhia atribui o resultado à alta da taxa de juros e aumento da inflação, além dos altos investimentos adicionais do período. Mesmo nesse ambiente mais difícil, a Quero Quero vai expandir a abertura de lojas no país. A companhia tem ampliado a operação para as cidades médias do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Em 2022, eles querem abrir entre 70 a 85 lojas. A empresa atualmente está em 377 cidades do Brasil. E saindo do Brasil e vamos para a Europa. A petroleira britânica BP reportou nesta terça-feira um prejuízo de 20 bilhões e 380 milhões de dólares no primeiro trimestre, depois de três meses de ganhos, de lucros, no fim de 2021. O motivo é a saída da gigante petroleira da Rússia, dias depois de Vladimir Putin ter invadido a Ucrânia. A gigante do petróleo abandonou quase 20% da participação que tinha com a petrolífera russa Rosneft Oil. É mais uma consequência da atual guerra na Ucrânia. Luiz e Sami, é com vocês. Obrigado, Bruno. O Bruno que mencionou o varejo, eu queria dar destaque aqui, Sami. Tem uma ação em particular que está me chamando muita atenção no nosso mercado financeiro, que é da Magalu, a Magazine Luiza. Quem comprou essa ação há 12 meses, ela chegou a um pico de R$25. Hoje, agora, ela é vendida a R$4,63. Dá uma queda acumulada nos últimos 12 meses de 81%. Convenhamos, quem apostou tudo na Magalu, que já foi a queridinha do mercado financeiro, está perdendo muito dinheiro neste momento. E agora, hoje, hoje, terça-feira, está caindo 3,5%. É, sofrendo muito pior que teve gestores, até grandes gestores, que fizeram uma carteira posicionada praticamente em Magalu. Bom, o mercado financeiro de hoje fica por aqui. Agradeço você pela audiência. Luiz, obrigado pela companhia.